Sete minutos Satoru Gojo Like it O feiticeiro Juju é o mais poderoso desse mundo todo Satoru, Satoru, Satoru Satoru, Satoru, Satoru Maristas não vão reinar no dia que eu estiver morto Satoru, Satoru, Satoru Satoru, Satoru Me espera, sou Kona e fica tranquilo, eu sou o mais forte aqui Já que meu aluno tá assistindo, eu vou me exibir Exorcizando cada Maldição Encontrada Cabeças arrancadas Olha essa bandana na minha cara Maldições perdem versus Antes de irem pra luz Vão ver meus olhos a luz Poção de domínio Morioku show Percepção e comunicação Executando infinitamente cada ação É irônico não Quando percebem tudo em sua volta Não vai dar pra fazer nada Mori Sério que esse jogo tinha me matado Yeah Mano nem se preocupa porque você é fraco Yeah Quem mandar aqui sou eu Os anseios são fúteis Bando de covardes com suas tradições inúteis Pois são a revolução mesmo que não me escutem Revolução 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 Vou pegar pesado Respeito sensei Não tem ninguém como eu Sou feiticeiro Sou um deus Maldições perdem versus Antes de irem pra luz Vão ver meus olhos a luz O feiticeiro de hoje Sou mais poderoso Nesse mundo todo Satoru, Satoru, Satoru Goi! Satoru, Satoru, Satoru Goi! Mas isso só vão reinar No dia que eu tiver morto Satoru, Satoru, Satoru Goi! Satoru, Satoru, Satoru Goi! Het Satoru Satoru Goi!